Música 11 horas, estamos começando a nossa edição do Ama... do... do agora Vocês ficam tocando em assunto que dá pra tocar antes do programa, olha aí Do nosso programa da comunidade, estamos começando mais essa edição O dia depois das eleições de 2018 E a gente começa aqui falando sobre e agora, aqui no Chicão E agora José, e agora, o que vai ser da gente, como é que a gente vai se virar, como é que a gente vai se coçar Como é que vai ficar a política amazonense depois da escolha do governador Wilson Lima, do candidato eleito Wilson Lima Como é que fica agora a Assembleia Legislativa do Estado, que está firmada lá Como é que vai ser o apoio dele político Como é que vai ser o rumo do Estado do Amazonas e como que ele vai ter que administrar Esse poder da gente, né? O que é o Amazonas? E principalmente, ele recebeu 1 milhão e 33 mil votos E mais um quebradinho que eu vou já trazer o número pra você que está aí do outro lado Que a gente vai bater também essa história das abstenções, dos votos brancos, dos nulos Pra poder entender aí como é que foi esse comportamento do eleitor nessas eleições de 2018 Você que está aí do outro lado pode acompanhar a gente pela nossa página no Facebook TV em Tempo e pelo nosso site também, diretor, esse é o site em tempo também É o portal em tempo ainda Nosso site portal em tempo, nosso Facebook E o nosso Facebook TV em Tempo É o nosso Facebook oficial, onde você acompanha ao vivo aqui a nossa programação também São 11 horas e 1 minutinho e a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios O doutor Elso Ribeiro pra falar sobre política Eu fingi abuso, tô abusada Tudo bem? Bom dia Tudo bem? Bom dia, doutora Marcia Lasmar Eu estou falando isso porque... Nobre advogada Para, não precisa disso Apresentadora Para com essa besteira, não precisa disso O doutor, o Elso Ribeiro, que a gente estava aqui brincando que eu vou chamar de doutor Ele disse, não, me chamo só de Elso, eu tenho um nome e eu quero ser chamado de Elso Ribeiro Vou chamar de Elso Ribeiro pra poder respeitar a vontade dele, né? Cientista político E vai tentar traçar aqui esse rumo que a gente vai tomar Que o Estado vai enfrentar Que o Wilson Lima agora vai ter que enfrentar Nessa nossa nova era da política A gente pode chamar assim, né Elso? Sim, é um desafio Na verdade foi quebrado uma tradição de 36 anos, mais ou menos Antes da gente começar a conversar, trazer os números, discutir aqui como é que foi essa situação do Tribunal Superior Eleitoral Ver as abstenções, os votos válidos, tudo isso A gente vai mostrar pra você como é que foi o resumo dessas eleições Nossos repórteres ficaram até tarde da noite acompanhando todo esse dia tão importante pra história amazonês E principalmente trazer essas informações de que o percentual de brancos e nulos Em relação ao primeiro turno foi mais baixo A gente estava com essa expectativa de ser um pouquinho maior Porque as pessoas às vezes tem mais movimento pra poder ir pras urnas no primeiro turno Por causa das eleições majoritárias, não é isso? Das eleições dos deputados estaduais, federais e tudo mais E a gente vai trazer pra você esses números Estudar direitinho isso aqui É muito importante que você esteja conosco nesse momento Pra que você possa entender as dificuldades que agora o candidato eleito, o governador Wilson Lima vai enfrentar Principalmente com relação à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, não é, Elson? Um dos maiores desafios Um dos maiores desafios dele Vamos acompanhar a reportagem, daqui a pouco a gente conversa, roda aí Sem filas, foi quase o dia inteiro assim Foi rápido, seguro A votação na cabine durou menos de um minuto Muito mais rápido, muito mais A votação foi muito rápida Só dois candidatos, né? Menos de um minuto na urna Tranquilo Apesar da ordem de votação ter sido estampada na entrada das sessões Teve gente que ainda errou e anulou o voto O que acontece? Automaticamente dá o voto nulo As pessoas ficam reclamando que as urnas não estão com defeito Mas os percentuais de nulos e brancos foram baixos As abstenções somaram mais de 21% E mais de 1 milhão e 900 mil eleitores foram às urnas no Amazonas Os eleitores da capital tiveram transporte gratuito Mas muitos reclamaram da demora A minha linha, a linha que vai para o meu bairro, ela demora demais mesmo Então é por isso que a gente está esperando aqui Eu acho que 40 minutos e ainda não passou Uma operação chegou a ser realizada para garantir ônibus nas ruas A SMT1 monitorava a saída dos coletivos na porta das garagens Poucas ocorrências foram registradas na capital Uma das ocorrências aconteceu nessa escola Na sessão 817 Apesar da proibição na porta e do aviso de que selfie na urna é crime O eleitor entrou com o celular na cabine de votação Fez um vídeo e acabou preso Sérgio Braga assinou um termo de ocorrência e foi liberado A movimentação foi maior durante a tarde nos principais colégios eleitorais Mesmo assim ainda teve sessão vazia Até mesmo onde os candidatos votaram Wilson Lima do PSC e Amazonino Mendes do PDT foram às urnas pela manhã Wilson Lima já estava na frente Quando 60% das urnas já haviam sido apuradas Eu estou vindo agora para dizer que a bronca é com todos nós Obrigado Amazonas Deixa eu aproveitar rapidamente aqui O Elcio está olhando para mim e querendo falar Espera aí rapidinho, a gente já vai conversar Deixa eu chamar também a coletiva Como é que foi aí essa entrevista que ele deu A primeira entrevista que ele deu Roda para mim A movimentação em frente à sede do PSC foi grande Assim que o resultado saiu Wilson Lima chegou acompanhado do deputado Luiz Castro da Rede Do vice Carlos Almeida e da família Ele agradeceu os votos que teve Nós saímos desse processo Com marcas na nossa alma Mas tendo a certeza De que o que a gente está fazendo É para um bem maior Eu estou me entregando de corpo e alma nesse projeto Eu estou muito comprometido Quando eu entrei Eu entrei acreditando Mas eu entrei acreditando de verdade Wilson Lima é jornalista Tem 42 anos e nasceu em Santarém, no Pará Veio para Manaus em 2006 Ele é o governador eleito mais jovem da história do Amazonas Assim como o mais votado O primeiro a ultrapassar a casa de um milhão de votos Wilson Lima, do PSC, disputou um cargo público pela primeira vez Ele venceu o amazonino Mendes, do PDT, que tentava a reeleição Já foi governador quatro vezes e tem 35 anos de história política O candidato Amazonino Mendes comentou o resultado por meio das redes sociais Neste momento exato em que se toma conhecimento da vitória do meu adversário Apresso-me a reiterar os meus agradecimentos A todos aqueles que ainda assim persistiram em honrar o meu nome Já Wilson Lima reafirmou os compromissos feitos durante a campanha Meu comprometimento é continuar trabalhando dia e noite, como sempre fiz Para que a gente possa ter melhoria na saúde, melhoria na educação, na segurança pública E na geração de emprego e renda Nós estamos no maior estado da federação, um estado riquíssimo Com grande potencial, mas temos uma população pobre Nós temos hoje quase metade da população vivendo na linha da pobreza E situações como essa são inadmissíveis Nós não podemos mais continuar aceitando isso Vamos lá lidar primeiro Antes de mais nada, a gente estava agora falando de uma situação aqui Que eu acabei de comentar que foi muito digno do candidato do governador Derrotado Amazonino Mendes, que perdeu a eleição De ter feito esse vídeo comentando Foi muito sincero, a gente vê que ele está desejando muita sorte Para o candidato vencedor Mas o Elson acabou de me dizer que ele ainda não ligou para o Wilson, né? Bem, eu estive em um outro local hoje de manhã, numa outra emissora E conversei com o governador eleito Eu perguntei, já conversou com o teu adversário? Ele falou, não, ainda não me ligou Aí eu disse para ele, o Trump já ligou para o Bolsonaro O Trump já ligou para o Bolsonaro E o Amazonino ainda não ligou para o candidato Wilson Lima Isso significa o quê? Para o governador, né? Eu vou chamar ele de governador Na verdade, eu acredito que a atitude republicana é reconhecer a vitória do outro Ou a república Verdadeiramente, né? Diferente da monarquia, Márcia Não é hereditária e vitalícia Então é bom que haja essa troca, né? Essa oxigenação, né? E quando você é de fato um democrata, você aceita a troca Se você perdeu, é a vez do outro Cabe você até pavimentar a estrada Para que o outro possa percorrê-la de forma mais eficaz possível, né? É o que se espera O Amazonino, eu quero lembrar ao telespectador Até ontem, era o único brasileiro que governou quatro vezes o seu estado, né? Não tinha nenhum outro exemplo Ontem ele foi igualado pelo Valdês Góes Que ganhou as eleições lá no Amapá Vai governar pela quarta vez o Amapá Mas o que se espera dele é que facilite essa transição E que reconheça, por que não? Não, olha, não deu A população não escolheu Além do que, Márcia? Ano passado, diferente de outros estados da federação Aqui no Amazonas nós já tivemos uma prévia Que foi a eleição suplementada no ano passado Exato, exato E eu lembro que no ano passado A população de Manaus já tinha dito não ao Amazonino Ele ficou em segundo ou terceiro lugar nas eleições aqui em Manaus Ele ganhou no total do interior Foi o interior que decidiu as eleições suplementares Ele foi eleito com 780 mil votos Agora, vamos lá Que desafios que o Wilson Lima O governador eleito e o Wilson Lima vão enfrentar Na Assembleia Legislativa do Estado Que a gente sabe que não tem como poder executivo Trabalhar dissociado do poder legislativo Os dois são autônomos Independentes entre si Mas eles são fiscalizados um pelo outro E eles precisam um do outro para trabalhar Nós temos 24 deputados estaduais Na nossa Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas Dos quais 15 são partidários de Amazonino Mendes Estavam na coligação que apoiava o Amazonino Mendes Isso pode significar uma dificuldade Ou eles precisam entender que realmente foi a opinião do povo E que agora o ideal é que se trabalhe Junto com o governador eleito Em benefício do povo, em prol do povo Com certeza isso vai demandar negociações O Brasil, é bom que o telespectador entenda Ele adota um sistema presidencialista de coalizão O que isso significa? O presidente não consegue governar Sem o apoio do Congresso Nacional Isso se reproduz também nas unidades federativas O governador do Pará, do Rio Grande do Sul De São Paulo, do Rio de Janeiro e do Amazonas Ele precisa do apoio da Assembleia Legislativa Como você bem falou A coligação do Wilson Lima Não elegeu nenhum deputado estadual Todos os 24 deputados estaduais eleitos Foram de outras coligações Do Omar, da Lúcia Antony, do Amazonino Foram 15 Só que o Wilson Lima teve ao lado dele Alguém que se sobressaiu nessa corrida eleitoral Nessas eleições, que foi o Luiz Castro Que é articulado lá na Assembleia Legislativa O Luiz Castro, quatro vezes deputado estadual Já foi prefeito também duas vezes É uma pessoa que é articulada no meio político Acredito que será um dos melhores elos entre o Wilson e a Assembleia Legislativa Que sacada do Wilson Lima junto com o Luiz Castro nesse momento Foram forças que estavam convergindo para algo novo Um modo novo de fazer política O Luiz Castro, ele teve uma votação fantástica Eu digo que foi um dos políticos que perdeu ganhando Ele teve quase nada de tempo de televisão e pouco dinheiro Isso ainda conta nas eleições E teve uma votação por muito pouco ele não foi eleito senador E se você analisa como é que é a postura do Luiz Castro na Assembleia Legislativa Extremamente propositivo É uma pessoa do diálogo É uma pessoa que agrega Eu acredito que vai ser um player fundamental Nessa ligação O Wilson Lima à Assembleia Legislativa Fora isso, teve deputados de tradição na Assembleia Legislativa Que já apoiaram a candidatura dele no segundo turno Como Josué Neto, Ricardo Nicolau e vários outros Além do que, o próprio Serafim também Deu apoio direto à candidatura dele É um político também tradicional A nova briga que vai começar hoje Já começaram a discutir Quem presidirá a Assembleia Legislativa Quem presidirá a Assembleia Legislativa Porque Luiz Castro vai ficar sem mandato Vai acabar agora o mandato dele Como ele não se sagrou vencedor para Senado Ele com certeza absoluta vai compor ali a administração do Wilson Lima Ontem nós chegamos a cogitar aqui com os nossos pesquisadores Que ele provavelmente vai ser um daqueles super secretários Que ele deve ir para a Casa Civil ali Trazer para o Wilson Lima toda a experiência que ele tem E o que falta no Wilson Porque o Wilson Lima tem boa vontade Que a gente sabe que hoje em dia isso é fundamental Ter boa vontade, ter boa intenção Mas tem que ter a experiência que o Luiz Castro está vindo agregando E aí agora vai caber fazer essa articulação Junto à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas É, a briga ou a briga A discussão vai ser em torno Eu lembro ao telespectador, Márcia Que são 24 vagas Dessas 24, 12 são novatos Houve uma renovação de 50% Literalmente 50% Literalmente E eu custo a crer, como diria o filósofo Romário Que chegou agora, já quer sentar na janela Os novos que estão chegando Eu custo a crer que eles ocupem a vaga da cadeira da presidência Então isso provavelmente ficará Até porque os mais antigos conhecem o trâmite da Assembleia Legislativa Regimento Toda essa burocracia E eu penso que seria mais meritório, né? Se a gente for falar aqui de meritocracia Obviamente que vai se avaliar exatamente quem está coadunando com a nova proposta do governo Sim Não é só por antiguidade Por antiguidade não é posto É importante que se diga nesse momento aí da Assembleia Legislativa do Estado Vai ter que ter alguém que coadune ali com as ideias Com as novas ideias que estão vindo Que seja ali Que converse ali com o governo Para poder assumir aquela cadeira que é extremamente importante, né? Um detalhe, Márcia Dos 15 deputados eleitos Entre os 24 15 faziam parte de partidos que apoiavam o Amazonino Mendes Mas desses 15 Eu honestamente não vejo nenhum raivoso Nenhum que vá fazer uma posição gratuita Não, não vejo isso São pessoas que podem dialogar Nada impede até de ter um que seja candidato aí A presidente da Assembleia Legislativa E é importante dizer que rebeldia não leva a uma boa administração É diferente você ser rebelde Ter firmeza na sua opinião Ter firmeza no seu comportamento É muito diferente Do que ter uma rebeldia gratuita Gratuita, com certeza Quais seriam os primeiros passos do Wilson Lima agora? Hoje ele está aí se apresentando Está conversando com as pessoas Está dizendo aí, falando com todo mundo Mas quais seriam os primeiros momentos Nesses dois meses que ele tem aí Para poder assumir Eu acho que ele tem que preparar uma equipe de transição Daí nós esperamos uma atitude republicana do governador Para facilitar esse caminho Desde a ascensão do presidente Fernando Henrique Cardoso O presidente Fernando Henrique Cardoso Deu uma aula de democracia Passou para o presidente Lula Da melhor forma possível O que se espera é que isso se reflita nos estados Quando você, ontem, eu vi várias declarações De governadores que estavam saindo Pavimentando o acesso a quem está chegando Isso é normal, isso aí é republicano Extremamente democrático Acredito que o Wilson vai ter que se preocupar Com essa equipe de transição Tomar pé, de fato, todos os gargalos Que envolvem a administração pública atual Começar a pensar no secretariado dele Para ser extremamente bem assessorado E, Márcia, não tem como evitar A corrida para a prefeitura daqui a dois anos já começou Já começou e Luiz Castro já está nessa corrida Com certeza O telespectador vai verificar isso A gente vai ver E vão dizer, não, ainda está muito cedo Mas nos bastidores já vão se discutir Pretenso os candidatos a prefeito, a vereador Isso já está, já começou a partir de agora Já começou e começou, está no horário, gente Nem ninguém está atrasado, nem está adiantado O momento é esse De se discutir, tem dois anos aí Para as eleições para a prefeitura Com toda certeza absoluta, o Luiz Castro já está aí também Nesse trabalho aí E a gente agora vai começar a cogitar Quem são os outros nomes Mais de depois, né? Depois a gente vai fazer uma reunião só para isso Vamos dar uma olhada nos números Para a gente tentar entender o comportamento do eleitor No primeiro e segundo turno Eu não tenho aqui os números do primeiro turno Mas a gente vai conversar aqui com os números do segundo turno Vou contar com a memória fotográfica e fotogênica do Elso Para a gente poder entender aqui A gente tem como liberar as lâminas agora aí, diretor O diretor está em reunião com Lili e Nilza na hora ali Ivan Nascimento Você está entre nós, Ivan Nascimento Vamos ver Vamos chamar Vamos chamar Namã Ah, sim, é muito importante Já que a gente está falando de prefeitura O Tribunal Superior Eleitoral O Tribunal Regional Eleitoral Aproveitou esse momento de pleito Para poder também escolher os dois prefeitos De dois municípios da cidade Que os anteriores tiveram os seus mandatos cassados Os prefeitos de Novo Airão e de Anamã Então vamos dar uma olhadinha rapidinho Como é que foram as eleições nesses dois municípios Que além de governo e presidente da república Tiveram que escolher também os seus prefeitos Coloca pra mim Logo na entrada de Novo Airão Os registros de um crime eleitoral Vários santinhos de candidatos espalhados pela cidade Nas ruas do município, mais sujeira Nas primeiras horas da manhã A movimentação estava tranquila Como em um domingo normal Na situação de eleição, no dia de hoje No dia da votação Está transcorrendo na normalidade As urnas eletrônicas funcionando 100% Zona rural também está tudo em perfeita ordem O maior colégio eleitoral fica nesta escola da rede estadual No centro da cidade Aqui funciona 10 sessões Com quase 4 mil eleitores aptos a votar Durante quase toda manhã As sessões ficaram assim Vazias Quem decidiu exercer o papel de cidadão logo cedo Não enfrentou filas Cada eleitor escolha seus governantes Para prefeita e município Para governador também Que seja consciente Vota consciente em primeiro lugar A votação por aqui foi diferente Além de votar para governador e presidente Os eleitores também tiveram que escolher O novo prefeito da cidade Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral O prefeito estava inelegível até 2020 Ele teve o mandato cassado Depois de assumir o cargo Por quase um ano e oito meses E responde a um processo na justiça Por desvio de verba pública O prefeito que deixou o cargo É o Hilton Santos do PSDB Concorreram neste pleito Os candidatos Daniel Barros do PRTB Frederico Júnior do MDB Professor Massarico da Rede Sustentabilidade E Antônio Tiburtino do DEM Esse era vice do prefeito cassado Ele concorre com registro provisório Aguardando o julgamento Mas além de Nova Irã O Anamã também realizou eleição suplementar O prefeito do município Conhecido como Raimundo Chicó Do MDB Teve o mandato cassado E deixou o cargo em abril deste ano Por decisão do TRE O município fica no Rio Solimões E tem quase 13 mil moradores Pouco mais de 7.400 eleitores Aqui quem concorreu foram os candidatos Chico do Belo do PMN Edilson Pacamon do PT E o Hilton Colares do MDB Essa eleição suplementar para a prefeitura Dos dois municípios é histórica no Amazonas Porque é a primeira vez que acontece Junto com as eleições gerais E o Elcio estava me chamando a atenção agora Que como não tem 200 mil habitantes Os municípios são feitos em um único turno Perfeito A famosa balotagem francesa Foi que nós copiamos do sistema francês De dois turnos para legitimar O vencedor No Brasil isso é adotado em municípios Que tem mais de 200 mil eleitores Como no Amazonas nenhum tem Só em Manaus que ocorre dois turnos para prefeito Então lá já foi decidido o PM primeiro Tudo 50% mais um E o pessoal ficou lá e ganhou Como a gente está vendo aí agora Vamos trabalhar os números rapidamente A gente tem agora aqui Como é que ficou esse posicionamento do eleitor Nós percebemos que teve uma abstenção muito menor Nesse segundo turno Não foi isso? Não tão muito menor Ainda foi grande A abstenção brasileira também Mas um pouquinho Foi menor do que a do primeiro turno O que nos causa uma certa surpresa Porque ontem a gente estava discutindo aqui Com os pesquisadores E eles disseram que O fato de ter deputado estadual Mexendo e tudo Aquela movimentação toda Aquele agito todo Fez com que os eleitores fossem mais no primeiro turno Mas não A gente viu que parece que o eleitor Foi muito parecido Em termos nacional Houve um pequeno acréscimo Mas quase nada Foi muito parecido No estado Equilibrou também Ainda assim tivemos uma abstenção De mais de 20% 21% Olha, nós tivemos Foram 7.017 urnas apuradas Totalizadas Foram 2.427.159 votos apurados A abstenção Foi de 519.229 votos 519.000 pessoas 229, vamos contar direitinho Não compareceram as urnas E 1.907.930 pessoas foram lá e votaram Foram 1.767.368 votos válidos Nulos 120.198 votos brancos 20.364 E uma votação histórica Para o Wilson Lima 1.300.000 1.300.000 Ah, os votos de Anamã Cadê o voto de Anamã? Desculpa, Ivan Vamos colocar aqui rapidamente Antes de eu falar do voto histórico do Wilson Lima Vamos para a Anamã rapidamente O candidato Chico Belo do PMN Foi eleito com 3.405 votos E o equivalente a 56,16% E no Vairão O candidato Frederico Júnior do MDB Foi eleito com 4.290 votos O equivalente a 57,36% Só esses dois votos aí Dos dois candidatos E a gente viu aí que eles foram eleitos Em primeiro turno Que não teve segundo turno A gente tem esses dois números Que eu trouxe aqui Da questão da votação histórica Elcio, muito obrigada por ter vindo Sempre um prazer estar com você De esquecer, mas alguma coisa não? Não, é desejar êxito aos eleitos Não dá para torcer Quanto pior, melhor Então a gente tem que incentivar E aplaudir É uma festa da democracia Respeitar a decisão soberana E torcer para que façam o governo O mais proveitoso e exitoso possível A gente vai receber daqui a pouquinho O candidato eleito, o Wilson Lima Que já está vindo aqui para o nosso estúdio Para conversar com a gente Você que está do outro lado Não pode deixar de assistir São 11 horas e 24 minutos A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Muito obrigada a audiência Para o pessoal que está ligado Com a gente pelo Facebook Agora TV em Tempo A gente chamava muito para o portal Não é mais portal no Facebook No Facebook agora é TV em Tempo E tem o nosso portal Que continua lá Que é o nosso site Também transmitindo ao vivo O nosso programa da comunidade Vamos lá A gente vai para o intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente está de volta Não sai daí não Não sai lá Obrigada Não sai lá Legenda por Sônia Ruberti